Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, e bem-vindos, é... Adoro! Goku no Pico é o melhor anime do mundo. Oi? Sério? Não é não. Bom, essa ideia é lá do canal da Fanny... É Fanny? É Fanny, né? É Fanny, é Fanny. É Fanny? É, pior que é dela mesmo, é da Fanny, meu Deus. Bom, bora ver esse vídeo ali que ele mesmo, que eu disse pra vocês verem, de minhas olhações. Bora ver o quê que ela vai falar em relação a esse anime, pra ela chegar à boa conclusão de que esse é o melhor anime barra hentai barra... Eu não sei qual o estilo de hentai é esse, eu sei que é pra homossexual, mas enfim, nada a conta, mas nada a favor também. Com certeza! Então vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei dessa poderosa Black Shark está aqui, ó, pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com um tubarão. Vem brincar comigo, vem! E não se esqueça de passar no canal do meu editor, o link dele estará na descrição, bora dar uma ajuda pra ele lá, bora fazer o canal dele, que você tem um canal também, então bora dar uma moral pra ele lá, beleza? Bora! Sem informação, sem demora, bora pelo que interessa, direto para o React, é claro, depois da vinheta, valeu, bá! Alexandre Mária Atenção, não leve esse vídeo a sério, não assista esse anime se você for de menor, ativa depressão, ansiedade, pânico, pressão alta, pressão baixa, HPV, HIV, dengue, zika, chikugunha, peste negra, paralisia infantil, febre amarela, meningite, gonorreia, herpes, faringite, doença de chagas, bronquite. Ok. Não, você não leu o título errado. É exatamente isso aí que você leu mesmo. Hoje eu irei provar a vocês, meus caros ataquinhos, que Boku no Pico, conhecido também como Meu Pico, é o melhor anime já criado nesse planeta. Muitas pessoas falam e passam uma imagem negativa de Boku no Pico, só porque depois de assistir um anime, eles nunca mais conseguiram olhar para o gelo da mesma forma. Puta que pariu, mano. Por que enfiaram o gelo lá, mano? O fucking gelo! Fica frio aí. Então para abrir os olhos de vocês e provar que Boku no Pico é o melhor anime do mundo, e garantir que com certeza você nunca mais vai tomar sorvete dentro de um carro, eu irei falar seis motivos para vocês assistirem Boku no Pico Academia. Eu acho que eu tenho mais do que seis motivos para falar para vocês não assistirem, mas tudo bem. Sem sombra de dúvidas, a abertura é uma das coisas mais marcantes de um anime. Sempre que falam de um anime que você conhece, imediatamente abre um play do YouTube no seu cérebro. E com Boku no Pico, não é diferente. Eu tenho certeza que a musiquinha vem na cabeça de vocês. Aquela maldita música chiclete. Chiclete. Falei, mano, tu é gay. Além da parte visual. Ô porra, o que que tá acontecendo aqui, garai? Merda é essa, porra? Eu, hein? Ai, gente. O que que é isso? Ô porra, o que que é eu? Porra, eu, hein? Merda é essa, garai? O que que é isso? Tu tá ficando doido, mano? Eu, hein? Tem, né, a abertura que é muito bem detalhada e faz homenagens aos ciclistas aí do mundo todo. Só não mostra essa obra de arte esculpida em forma de abertura de anime porque eu não quero pegar copyright. Não é porque a abertura tem coisa. A abertura na qual não posso mostrar aqui no YouTube. A merda da abertura longe disso. Ah, uma curiosidade que acredito que a maioria não saiba é que o meu cu na pica tem três aberturas. Não basta torturar só em uma. Uma abertura pra cada episódio. O que a maioria não saiba é que o meu cu na pica tem três aberturas. Não basta torturar só em uma. Uma abertura pra cada episódio. Ai, meu... pra questão o custo para uma abertura vamos destacar três aberturas na qual quem assistir esse anime nunca mais vai se esquecer pelo resto de suas vidas. A pessoa mais incrível desse mundo acima de todos os líderes mundiais. Se esse cara aparecer na tua frente ajoelhe-se perante essa divindade porque ele é o criador de meu cu na pica. Sim. Esse homem que está destinado pelas profecias derrotar o Nego Nei criou a obra de arte mais aclamada pelo mundo e que obviamente precisa de um psicólogo e com certeza de um abraço. Esse cara precisa muito de um abraço tadinho. Ele tem um abraço e ele precisa de um abraço por trás do que de bengala. Esse daí está carente. Esse está querendo ser abraçado botado em cima da tora. Tá ligado? Eu sei que tem muitos amigos por aí que definitivamente não dá para assistir com a família. Sendo porque tem muitas cenas pesadas ou porque tem muito... O anime é 101% infantil. Você pode colocar na TV da sala para assistir com toda a sua família. Confia! Boku no Pico está no mesmo nível de outros animes infantis como Hantaro, Pokémon e Blade Blade. Para quem não sabe Boku no Pico passava na Cartoon Network. Ah, vai tomar no cu... Junte a... Por experiência própria não caia no que ela está falando, tá? Porque quando eu fui ouvir falar de Boku no Pico pela primeira vez um abençoado do Senhor chegou nos comentários e falou Alexandre assista Boku no Pico porque Boku no Pico é anime de espadas. É tipo Surgeash Online e Boku no Hero mas só que nesse caso é Boku no Pico. Confia! Assiste! Ai, cara... Que ideia que eu tive de botar isso na enquete. Tua família para assistir as aventuras de Pico e sua turma hoje na sessão da tarde. Então, quero um programa para assistir com toda a família na qual você pode colocar no telão da igreja que todos vão aplaudir de pé Boku no Pico é o anime perfeito. Você gosta de anime shonen? Conhecido também como anime de lutinha? Boku no Pico tem isso aí de sobra. O anime está top 1 na revista Shonen Jump para vocês terem ideia. Está lá o gráfico da economia do Japão Boku no Pico está lá no topo. Plus, anime de pirata que estica sai fora! O negócio aqui é boca na pica. Ah, mas que estilo de loitinha esse anime tem? Magia? Sobrenatural? Ninjas? Não! Briga de espadas. O anime inteiro tem briga de espadas. Todos os heróis dele têm espadas. Se vocês não acreditam no que estou dizendo, vem aqui uma cena do Pico cansado depois de ter uma luta longa. Olha só, tadinho. Ih! além de ter o Chico, sim, o nome desse personagem é Chico. É Chico. Temos o Pico, o melhor waifu de todos os animes. Além dele ser o protagonista, ele também ensina as crianças a nunca mais tomarem sorvete em um carro. E olha pra esse personagem aqui, que fez a infância de muito. Se alguém perguntar por que esse anime é tão bom, é só botar a imagem desse personagem que quebra todos os argumentos de qualquer um. Boku do Pico tá no gênero LGBT. Então, mana, é sobre isso. Por algum caralho de motivo, tem um videogame oficial dessa jossa. Alguém quer comprar pra mim? O quê? E aí, convencidos pra assistir? Agora, pra finalizar, vou deixar aqui um relato de um amigo meu que assistiu o anime e ele disse que o anime mudou a vida dele por completo. O que é isso? É isso que acontece quando você assiste um anime desse tipo e você não tem o poder nas suas mãos da Blast Shark. quando você não é o portador de um artefato que te dá um poder surpreendente para transcender essas coisas. É isso que acontece, a loucura. Por que você acha que eu tô aqui são? E salvo aqui, tranquilaço. Entendeu? Eu tô aqui de boa. Entendeu? Não sem efeitos colaterais. Entendeu? Então, mano, não é todo mundo que passa por isso aí de boa. Amém? Entendeu? Bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham correnteiro de um reaction. Eu vou deixar o link da Fanny aqui na descrição do vídeo. Eu sei que ela falou tudo na zoeira. Ela falou no início do vídeo. Eu também fui aqui junto com ela mirabolendo aqui os bagulhos, tá ligado? Porque, porra, mas ao mesmo tempo que eu não falo de Boku no Pico não dá, cara, pra manter a compostura. Porque, mano, mano, coisa horrorosa, bicho. na moral, o criador desse cara tem que ter encontro com o Kid, mano. Esse daqui é o que eu tenho encontro com o Kid. Bengala. É o Kid, criança, não, pelo amor de Deus. Bengala, é o bengala, é o velho, coroa de 68 mil anos. É o roludo. Caraca. É isso, eu vou ficando por aqui. Quero deixar um agradecimento aí para vocês que são membros do canal. Muito obrigado por estar me apoiando diretamente no meu trabalho. É claro, e você é claro também que é inscrito no meu canal que tem deixado like, compartilhamentos e comentários. Muito obrigado. e você é claro que é também inscrito e me segue na Twitch também. Valeu pra caraca. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Até a próxima. Um abraço do Pico aí para o... Não, que porra é? Que isso, mano? Valeu. Deixa eu sair logo daqui que o nosso negócio vai ficar doido aqui. Valeu. Eu não sei como é que tem gente que gosta desse canal onde ele chega na área. Até parece que eu gosto de se inscrever nisso. Oi. Bom, já que você gosta de falar merda, então, né? Não, 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 peraí, não, 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 se fud... Alexandre Mária AAAAAAAA